Voltamos com o Auto Mais, o seu programa das manhãs de domingo aqui na Band para todo o Brasil. E agora está na hora de conferirmos as emoções do Superbike Series que esquentam as pistas de moto velocidade. Confira! O Móbil Pirelli Superbike reuniu novamente os ícones da moto velocidade brasileira para mais uma etapa realizada no Autódromo José Carlos Passi em Interlagos, São Paulo. As atenções estavam voltadas para o jovem piloto Diego Faustino, que buscava sua terceira vitória no Superbike Series e a defesa na liderança do campeonato. Mas ele não esperava o desempenho de Danilo Andrick, atual campeão, que mantinha a pole position e já dava a impressão de querer fazer as pazes com a vitória. Na largada, Diego Faustino conseguiu provocar Danilo Andrick, seu principal adversário, fazendo a ultrapassagem e assumindo a liderança. Wesley Gutierrez seguia na terceira posição e na volta seguinte, Sebastiano Zerbo, que tinha largado em nono, já fazia a ultrapassagem para ficar em terceiro. Gutierrez fazia uma prova exemplar de tirar o fôlego, mas logo depois de ultrapassar Andrick para assumir a segunda posição, não teve sorte na saída da primeira perna do S do Senna e caiu para fora da pista, acabando com as chances de vencer a corrida. O azar de alguns favoreceu Danilo Andrick nas voltas seguintes. Na disputa pela liderança com Diego Faustino na entrada da reta, a ronda número 68 começou a ter problemas no câmbio, perdendo rendimento e a chance de vencer a etapa. Alan Douglas foi para cima de Danilo Andrick, ele bem que tentou pegar a liderança, mas Sebastiano Zerbo, que estava em terceiro, surpreendeu os adversários e conseguiu ficar na frente depois de uma bela ultrapassagem. Na volta seguinte, Andrick não perdoou a ousadia do italiano e conseguiu reassumir a ponta. Danilo Andrick de BMW, Alan Douglas de Cavazac e Sebastiano Zerbo de Bimota lutavam a cada curva de forma incrível no primeiro pelotão. Mais atrás, Cachorrão corria atrás de Doca para pegar a quinta posição. Na décima primeira volta, foi a vez de Cachorrão surpreender e assumir a terceira posição da prova, acelerando rumo ao S do Senna, tentando se aproximar de Alan Douglas. Bruno Corano fazia uma bela prova e já ocupava a quarta colocação atrás de Zerbo e Doca. Faltando três voltas para o final, Danilo Andrick se beneficiava do tráfego intenso de retardatários e conseguia abrir uma vantagem importante na liderança. Na última volta da prova, Cachorrão resolveu partir para cima de Alan Douglas e conseguiu fazer uma ultrapassagem com o pedigree e conquistar a segunda posição. E depois de tentar nas últimas voltas, finalmente o piloto Danilo Andrick conseguiu cruzar a linha de chegada na primeira colocação e se encontrar novamente com a vitória. Cachorrão ficou em segundo lugar e mais atrás estavam Alan Douglas e o experiente piloto Bruno Corano. Fechando o pódio, Alexandre de Grande e o Doca conquistou a quinta colocação. Tchau, tchau.